Simeão viu o menino Jesus no templo e disse Podeis deixar-me partir, Senhor Quando eu vejo ela cantar, eu digo isso também aqui dentro Já tem quem cante depois de mim, não é? E hoje São Braz, que protege a garganta Hoje eu estava dizendo, Senhor Se a minha garganta não der mais Vai aprimorando cada vez mais a terra Amém! Viva São Braz! Viva São Deus! Vamos cantar então? Reza pouco Fiz um versinho com minha viola Pra cantarolar com os meus amigos Fiquei um tempo parado e pensando E os anjos cantando ali junto comigo Uma cantiga tão misteriosa O inocente me levou além Cantando em coro e os anjos dizendo Deus está cantando com Deus está cantando contigo também É, amor? Pra cantarolar com os meus amigos É, amor? Diz amor Precisa limpar o ódio Pra Jesus voltar de novo Fiz um versinho com minha viola Pra cantar o lar com os meus amigos Fiquei um tempo parada e pensando E os anjos cantando ali junto comigo Uma cantiga tão misteriosa Muito inocente me levou além Cantando em coro e os anjos dizendo Deus está cantando contigo também A andorinha e o beija-flor Bateram asas lá pro infinito Ficou somente eu e a viola Pra cantar de novo esse refrão bonito Canta, mundo Reza, povo Precisa limpar o ódio Pra Jesus voltar de novo Canta, mundo Reza, povo Precisa limpar o ódio Pra Jesus voltar de novo 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 E a gente pedindo De uma mãe orgulhosa De uma mãe orgulhosa De todos nós Nossa Senhora Aí canta Vamos cantar com a banda Se vocês me acompanham Pura Senhor Pode ser? Pura Senhor Mas antes eu quero Ser uma palavrinha Eu estava um dia cantando no Ceará Estava com a banda Com a minha banda E eu agradeço de coração a essa banda Esses cavaleiros de Cristo Que me acompanham também Que acompanharam E que acompanham a Irvã Vocês são maravilhosos Viu? Vocês são maravilhosos Quando eu canto com a minha banda Às vezes a gente faz um pouco rir De umas músicas bem alegrias Aí tinha uma senhorinha Bem de idade na frente Ela pulava o tempo todo Eu disse Meu Deus, como é que essa mulher Vai aguentar? Ela pulava e pulava E pulava Quando terminamos Ela gritou pra mim assim Padre Antônio Maria Pelo amor de Deus Eu estou toda desmantelada Aí eu disse pra banda Vamos cantar a cura Senhor Ela está desmantelada Vamos curar Através da canção Mas meu irmão e minha irmã Eu já estou meio desmantelado também Quer dizer Eu estou com 47 anos Ali alguém falou mentiroso Eu ouvi Eu não estou mentindo Só que eu não tenho nem de falar Eu tenho 47 anos Olhando de trás pra frente Com 74 As pernas já doem As vezes as pessoas dizem Padre Me dá a mão Aí eu desço e não subo mais Tem que alguém ajudar Também estou desmantelado As vezes eu peço Senhor Se for da tua vontade Me ajuda a ter saúde Por mais uns anos Pra eu poder te levar Ainda mais longe Mas principalmente Senhor Cura a minha alma Cura o meu coração Cura a minha vida interior Eu acho que é essa cura Que a gente mais precisa Viu povo de Deus As vezes a gente pede tanto Pra Deus curar a dor de dente Pra Deus curar Sei lá A enxaqueca Não é Vamos pedir Senhor Cura o meu coração Cura a minha alma E faz um pouquinho melhor Acho que isso é que importa Viu? Amém? Amém Vamos cantar então Cura o Senhor Ajuda aí na entrada Porque vocês Tocam no ritmo bonito Vamos Jesus A cidade Agora Quero voltar aos lugares Em que vem só Quero voltar lá contigo Vendo que estavas comigo Quero sentir meu amor A mim para Cura a senhora Onde eu Cura a senhora Vem aqui Cura a senhora Onde eu Não posso ir Cura a senhora Cura a senhora Cura a senhora Cura a senhora Vazio em minha alma Em meu viver Cura a senhora Toma Senhor Cura a senhora Cura a senhora Onde eu Cura a senhora Cura a senhora Cura a senhora Cura a senhora Não havia televisão Não havia televisão Não havia televisão ainda Pelo menos Na minha casa Mamãe Tinha o rádio Ligado o dia inteiro Uma das horas mais bonitas Era a hora da Ave Maria Havia um locutor muito famoso No Rio de Janeiro Chamado Júlio Lousada Que fazia Ave Maria E um momento também Chamado Pausa para Meditação E eu via muitas vezes Mamãe na cozinha Trabalhando Fazendo a janta E emocionada Rezando E chorando Era o dia inteiro A rádio tocando Mamãe ouvia As novelas radiofônicas Chorava também Se emocionava E eu participei Vem indo ver Muitos cantores famosos Da minha época de menino No auditório da Rádio Nacional Lá no Rio de Janeiro Onde eu nasci Eu queria ser cantor Minha irmã me entusiasmava E me levava A Rádio Nacional Para eu ver os cantores Para eu já ir aprendendo A segurar o microfone Mas com 16 anos Graças a Deus Eu senti o chamado de Deus E fui para o seminário Nunca mais pensei em ser cantor Eu pensei em ser padre Porque Deus queria isso de mim E veja o que ele fez comigo No momento da ordenação No momento em que o bispo Acabava de me ordenar Meus pais trouxeram os paramentos Para que eu fosse revestido E aí O bispo disse para mim Canta agora um canto Para Nossa Senhora Eu disse Mas eu não posso Seu bispo Eu estou muito emocionado Vai poder ser Aí perguntou Para o povo Se o povo queria que eu cantasse O povo disse Canta 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 E eu cantei Então a primeira coisa Que eu fiz Como padre Foi cantar E eu vi nisso A vontade de Deus Era Deus me dizendo Você não queria ser cantor E eu não queria que você fosse padre Vamos juntar as duas vontades E é isso que vocês estão vendo 43 anos de padre Levando o evangelho de Jesus Através do canto E eu agradeço a Deus Que existem rádios Como a nossa Rádio Rural Agora FM Que transmite também As cançõezinhas Que Deus me deu a graça De gravar E hoje Eu escuto muita gente dizer Padre Eu cresci escutando Suas músicas na rádio Padre Sua música embalou Minha vocação Hoje mesmo Visitando as nossas Irmãs Claristas Uma delas me diz O senhor Foi muito importante Na minha vocação Eu escuto isso De padres também Que dizem Padre Antônio Maria O senhor embalou Minha vocação Com as suas mãos Então A rádio é importantíssima Meus irmãos e minhas Irmãs Vamos Vamos dar o valor Que a nossa rádio Rural FM tem É a voz de Jesus Quando ele disse Para os apóstolos Tudo isso que eu vos disse Pregais sobre os telhados É porque ainda não havia Rádio Rural Agora a gente tem que pregar É pela rádio Amém? Muito bom Vamos cantar Sonda-me Sonda-me Que é uma das canções Mais lindas Que Deus me deu a graça De gravar É o Salmo 138 Deus nos sonda É uma canção que eu fico tão entusiasmado Quando estou no Nordeste cantando Porque Quando eu começo a cantar O povo gosta demais dessa canção Agora não sei se em Caicó vai ser assim Vocês não me decepcionem Pelo amor de Deus Solta essa aí que eu falei Os caminhos de nosso Senhor Só quem ama Só quem ama percorreu Só quem ama percorreu Só quem sonha conheceu São caminhos cheios de amor Que nem sempre o sonhador É capaz de entender Alguém Alguém me disse E aí E aí Os passos são só meus Jamais te abandonei É que nos momentos mais difíceis De viver Nos meus braços Te levei E Jesus continua dizendo Olhai as aves do céu Olhai os lírios do canto Se Deus cuida dessas criaturinhas Como não vai cuidar de nós Que somos seus filhos Que valemos o sangue de Jesus As lágrimas de Maria Alguém me disse que sonhou Que estava numa praia Caminhando com Jesus Olhando o céu Ouvi sua vida Tanta estrada percorrida Sempre em busca de uma luz Olhando as marcas Olhando as marcas Uma areia Viu ao lado de seus passos As pegadas de Jesus E aí Ele falou Não te entendo Meu Senhor E olhou pro chão Nos caminhos mais difíceis Eu não vejo tuas marcas Eu não vejo tuas marcas Porque me deixaste só Jesus respondeu Os passos são só meus Jamais te abandonei É que nos momentos É que nos momentos mais difíceis É que nos momentos mais difíceis De viver Nos meus braços Te levei E aí E aí E aí Ele falou E aí Ele falou Eu não vejo tuas marcas Não te entendo Não te entendo Meu Senhor E olhou pro chão Nos caminhos mais difíceis Eu não vejo tuas marcas Porque me deixaste só Jesus respondeu Os passos são só meus Jamais te abandonei É que nos momentos mais difíceis De viver Nos meus braços Te levei Irmã Grace vai cantar mais uma Pra eu beber uma aguinha Eu já tô desmantelado Vocês sabem Qual vai ser agora, filha? Peraí Como é que vocês chamam Esses bichinhos aqui? Como é que é? Besouro Lá em São Paulo A gente não chama Não eles Vem só assim Agora esses bichinhos Jesus disse Olhai as aves do céu Olhai os nires do pão Hoje ele tá dizendo também Olhai os besouros de Caicó Por que é que esses bichinhos Por que é que esses bichinhos estão assim? Porque eles querem luz Se aqui estivesse escuro Eles não viriam É um exemplo pra nós Meu irmão e minha irmã Não queira trevas Não queira escuro Queira a luz de Jesus E seja a luz Como Jesus Amém? Amém Vamos lá irmão Cante aí Vamos cantar Aumenta um pouquinho pra mim o microfone Por favor Essa música é pra gente Louvar o nosso Senhor E com ela eu me despeço Que você está com a luz E nós vamos cantar assim Eu vou perguntar pra vocês Por isso eu canto E vocês vão responder Louvo só a ele Com alegria Louvo só a ele Vamos ensaiar? Por isso eu canto Louvo só a ele Com alegria Louvo só a ele Eu nunca canso Do teu nome Exalta Nossa mãe Vocês já estão cansados Vão com alegria Uma força a mais O nosso último louvor Dessa noite Tem que ser com força Pro nosso Senhor Eu quero ver o céu Abalar Com a voz De cada um de vocês Por isso eu canto Louvo só a ele Com alegria Louvo só a ele Eu nunca canso O teu nome Exalta De novo Por isso eu canto Eu não sou a ele Com alegria Eu não sou a ele Eu nunca canso O teu nome Exalta Vamos cavaleiros de Cristo